Você vende laranja, primo. Não. Vendes laranjas? Não. E esse sacão aia, hein? Eu fiz um poema para os fiscais do chat, primo. Posso recitar? Pode. Vou lançar então, aos fiscais de relacionamento. Para em que tá osso. Quer saber de uma coisa? Fiscaliza meu colosso. Oh, 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 oh. Se fala não, 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 mamou de novo. Só isso mesmo. Não, então, mas aí é complicado, porque você não me dá uma chance de ganhar. Não valeu, beleza? Não valeu, tá bom, galera? Não valeu, beleza? Não tem como ganhar. Oi, Luizinho. Segunda vez dando para você. Te amo menor que três. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.